Ano novo, dia de estar com a família, de festejar com os amigos, de beber até amanhecer tirado no sofá quase morto, dia de parar e pensar no que se fez durante o ano, dia de perceber que o ano que passou foi uma bosta, dia de sonhar que o ano que vem vai ser melhor, é isso mesmo, eu quero começar esse ano fazendo uma coisa diferente, uma coisa que eu não tenho o hábito de fazer nesse canal, que é postar vídeos de amigurumi, é isso mesmo, eu vou começar por essa pecinha aqui, olha só, deixa eu chegar pertinho pra vocês verem, é uma mulher maravilha, certo? Eu vou fazer o tutorialzinho aqui pra vocês e conforme for a resposta, a gente continua, a gente faz mais tutoriais de amigurumi, certo? Pra esse trabalho nós vamos precisar de agulha de 1,75 milímetros, linha Anne na cor pele, o número da cor é 3301, linha Anne vermelha na cor 3528, linha Anne na cor azul bique, essa cor eu não tenho de cabeça, esse eu vou colocar no vídeo aí pra vocês, na tela, um pouquinho de linha Anne nesse tom de amarelo ouro, que eu também vou colocar aí na tela pra vocês, linha Maxi da Círculo na cor dourada, lã molê na cor preta, enchimento acrílico, um par de olhinhos com trava no tamanho 8, um pedaço de 20 centímetros de elástico dourado, é um produto natalino, você encontra em qualquer armarinho, um fio de bordar ou cleia pra bordar os cílios e as sobrancelhas, e por último, lantejolas de estrelinha, eu tenho aqui esses dois tamanhos, isso aqui eu comprei em papelaria, tá? Olha só, tem esse tamanho menor, tem esse maiorzinho, e tem esse aqui, isso aqui, gente, é um produto de enfeitar unha, isso aqui é pedrinha pra colocar na unha, que eu comprei na revista da Avon, tá? E vem umas estrelinhas aqui, eu vou usar ela, porque ela é muito pequenininha e vai ficar bom nessa boneca menor, na boneca maior, eu devo usar essa maiorzinha aqui, ó, então eu vou decidir se eu vou usar essa ou essa aqui na nossa boneca menorzinha, qualquer uma das duas vai ficar bom, ok? E aí, essa daqui eu vou fazer na boneca maior. Papelaria, você acha, você chega lá e pede lantejola de estrelinha, eles vendem muito pra professora, que gosta de colar nos cadernos das crianças, então você pode comprar lá, talvez loja de festa também deve ter, certo? E cola, né? A gente vai precisar de cola, eu tô usando uma cola pra tecido, ela não tá aqui agora. Então é isso. Esses são os nossos materiais, parece muita coisa pra uma boneca tão pequena, mas a gente gosta de fazer um negócio detalhadinho, né? Bem bonitinho, pra não ficar muito grotesco, muito igual aos outros, a gente tem que fazer do nosso jeito, ok? Vamos pra aula, então? Bom, meninas, pra fazer qualquer bonequinha, a gente deve começar sempre pelos braços. É, por quê? Quando a gente chega no sovaquinho, a gente tem que tá com o braço pronto pra prender. Então eu vou começar aqui com o anel mágico, certo? Perfeito, olha só, essa corrente não conta. E pro bracinho, a gente vai fazer só cinco pontos baixos aqui dentro. Três, quatro, cinco. Eu podia simplesmente dizer assim, ah, faz um bracinho do jeito que tá lá no módulo quatro. Mas esse bracinho, ele tem uma diferença, ele vai ter a manopla, né? O bracelete. Então, por isso que eu tô fazendo aqui junto com vocês. Fechou o anel mágico, a gente vai fazer cinco aumentos. Vamos lá, me ajuda aí, foco. O foco fica querendo pegar o que tá lá atrás. Olha só. A gente fecha aqui com baixíssimo, dá uma corrente. E vamos fazer aqui os cinco aumentos. Gente, eu sei que é chatinho isso aqui, mas é necessário e não tem jeito. Um aumentinho aqui, ok? Do lado, mais um aumento. A gente vai ficar com dez pontos baixos aqui. Se a gente tinha cinco no primeiro e a gente fez cinco aumentos, vai ficar dez pontos baixos. Dois, vou com quatro, seis, dois aqui, vai dar oito. Vamos fiapar aqui, deve ser pelo do meu gato. E agora aqui nesse último, mais dois pra ficar dez. Beleza, agora a gente vai fechar no primeiro. E vamos trabalhar sem aumento nem diminuição. Vamos fazer um bracinho. A gente vai fazer a pontinha do bracinho, porque depois a gente vai trocar de linha. Então, em cada ponto baixo a gente vai fazer um. Muita atenção aqui que ele começa a incumbucar. E se você não tomar cuidado, ele incumbuca pra dentro e fica horrível de trabalhar. A gente tem que virar ele na hora que ele começar a incumbucar. Ok? Vou fazer aqui o restinho da carreira pra adiantar. Olha só, fechei aqui, ele já tá totalmente incumbucado aqui. Conta aí, menina, se deu dez pontos, tá certo. Se der mais, tá errado. Eu vou virar ele pra fora, assim, ó. Pra gente continuar trabalhando. Vou fazer aqui mais duas carreiras sem aumento nem diminuição, com os mesmos dez pontinhos, tá? Vou fazer e volto pra gente mudar de linha. Faz aí que eu faço aqui. Fiz as duas carreiras, até agora a gente tem cinco carreirinhas aqui, certo? E eu vou... Dar uma corrente aqui... E vou cortar. Eu vou cortar porque eu não vou ficar toda vida tentando arrematar pontinho, não. Eu vou deixar ela aqui e vou fazer o outro crochê por cima dela. Agora, a gente vai trocar de linha. Nós vamos usar essa ane na cor cinza e esse metálico aqui, é um retróis de maxi, metalizado prata, ok? Eu vou abrir ele aqui e vou juntar os dois. A gente vai trabalhar com eles juntos. Olha só, meninas, eu sinceramente não imaginava que essa linha era tão fina. Mas ela é metalizada, ela vai dar só um brilhinho no nosso fio. Se você quiser fazer sem, tudo bem, faz só com a cinzinha mesmo. Então, ó, juntei as duas aqui. Vou trabalhar com as duas como se fossem uma só. Certo? Ela vai dar um toque de brilho nessa linha cinzenta aqui. E aí eu vou fazer... Opa, cuidado pra não deixar uma pra trás, puxar sempre as duas. Certo? Olha só. E agora eu vou pegar aqui minha manoplinha aqui, ó, meu bracinho. Vou trabalhar aqui em cima dele. Chegar aqui na emenda, onde a gente arrebentou aquela linha. Vou colocar bem aqui, vamos puxar aqui esse foco. É que o foco fica querendo pegar o negócio que tá lá atrás. Vou tampar o de trás pra ver se ele pega. Aí, pegou. Tá vendo? E a gente puxa aqui. Eu vou dar um baixíssimo. E agora eu vou dar uma corrente. E vou fazer aqui um ponto baixo. E a gente vai trabalhar... Eu já tô trabalhando aqui em cima dessa linha que eu cortei. Que é pra gente já ir arrematando ela. Essa outra aqui é a de dentro. Essa outra aqui é a de dentro. A gente pode puxar ela por dentro e cortar. Mas eu vou trabalhar aqui mesmo. Dá pra gente ir brincando aqui. Muito cuidado pra não separar as linhas. Ok? Ó. E o nosso fio cinzento vai ficar com toque de brilho. Tá difícil de ver aqui no vídeo, eu sei. Mas ele pessoalmente é mais bonitinho, tá? Olha só. O fio de brilho aparecendo. Eu vou puxar esse fio aqui que tá me atrapalhando. Vou tirar ele daqui. Muito bem. Agora eu vou trabalhar quatro carreiras nesse fio cinza com prata. E eu vou voltar pra ver como é que ficou. Se já tá bom ou se a gente vai querer fazer mais, tá bom? Vou fazer as quatro carreiras. Eu faço aqui, você faz aí. E a gente volta pra ver no que que deu. Beleza? Olha só, meninas. Quatro carreiras. Não achei difícil trabalhar com as dois fios juntos assim. A única coisa é porque essa ponta ficava atrapalhando. Aí eu puxei ela aqui por dentro. Parou de atrapalhar. Ok? Fiz as quatro carreiras. Acho que vou fazer só mais uma. E aí, a gente já arrebenta e já coloca a linha cor de pele de novo, tá? Eu vou fazer aqui e você faz aí. Depois das cinco carreiras, já cortei o fio, tá aqui, ó. Já cheguei aqui com o fio cor de pele. Já vou prender aqui. Junto da emenda mesmo. Pra gente já começar arrematando esse fio aqui, ó. A gente vai trabalhar em cima deles aqui. Pra eles irem sumindo. E a gente não ter que ficar puxando isso por dentro. Ok? Vamos fazer um cálculo aqui. A gente fez cinco carreiras aqui. Cinco carreiras no pele. Cinco carreiras aqui no cinza com prata. E o bracinho, ele tem quinze carreiras. Então, falta cinco, né? Vamos fazer cinco carreiras aqui. E arrematar. Vou trabalhar aqui em cima desses fiozinhos aqui. Pra gente não ter que ficar puxando. Acho que eu já falei isso. Então, eu vou fazer aqui. Você faz aí. E a gente se encontra lá no final. Aqui estão nossos dois bracinhos. Eles ficaram assim. Eu achei que ficou ótimo, tá? Agora, a gente vai fazer o corpinho. Eu vou começar aqui pela linha vermelha. Eu já falei o número dela aí no começo. Ela tá aqui. Caiu ali, mas não tem problema. Olha só. A gente vai fazer uma perninha normal da bonequinha. Sendo que a gente vai fazer aqui nove, onze carreiras. São onze carreiras no vermelho e nove no cor de pele, certo? E aí, a gente já põe um enchimentozinho. A receita é normal, igual àquela perninha que tem lá no módulo quatro. A gente vai fazer aqui cinco correntes. Fecha. Ok. E aí, a gente faz seis pontos baixos dentro do anel. Depois dos seis pontos baixos, a gente fecha. Ele vai ficar querendo incombocar normal, tá? E a gente vai fazer uma corrente e seis aumentos. Ou seja, dois pontos baixos em cada um desses pontos baixos aqui da carreira anterior. Vou fazer o meu aqui, você faz aí e a gente se encontra. Primeira carreira com seis, segunda carreira com doze. Terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo no primeiro. Um aumento no segundo. E a gente vai trabalhar assim, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Até terminar a carreira, a gente vai ficar com dezoito. Ok? Vou fazer aqui. Terceira carreira, dezoito pontos. Agora, a gente vai fazer duas carreiras sem aumento nem diminuição. Duas carreiras de dezoito pontos. Ou seja, um ponto pra cada ponto. Um ponto baixo pra cada ponto baixo da carreira anterior. Ok? São duas carreiras, eu vou fazer aqui as duas e retorno. Fechei aqui a carreira cinco. Agora, a carreira seis, a gente vai fazer um ponto baixo. E uma diminuição. Vem cá, foco. Olha só. Uma diminuição. A gente terminou a carreira cinco com dezoito pontos. Então, agora, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. A carreira inteira e a gente vai terminar com doze. Certo? Beleza. Eu vou fazer aqui a carreira toda e retorno. Terminamos aqui a carreira seis. Fechei. Ficou com doze pontos. Agora, a gente vai trabalhar os mesmos doze pontos. Ou seja, a gente não vai fazer aumento nem diminuição. Só um ponto baixo pra cada um. A carreira toda. A gente vai aqui trabalhar isso durante cinco carreiras. Ou seja, a gente vai trabalhar até a carreira onze. Contando daqui até lá a carreira onze. Doze, certo? São doze pontos. Não tem segredo. Eu faço aqui. Você faz aí. E a gente se encontra lá no final. Bom, meninas. Terminei aqui a carreira onze. Cortei a linha. Certo? E agora, eu vou vir com a cor de pele aqui. Vou prender. Com um baixíssimo. Fazer uma corrente aqui. E vamos descer bala. A gente tá com doze pontos aqui. A gente vai continuar com esses doze pontos. Vamos trabalhar aqui um ponto pra cada um na linha cor de pele. Vamos fazer aqui nove carreiras. Ok? Juntando com as onze carreiras vermelho, vai ficar um total de vinte. É a mesma receita da perninha que tá lá no módulo quatro. Mesma receita da boneca pequena, porque elas vão ser todas um padrão só, o mesmo tamanho. Ok? Então, eu vou trabalhar aqui minhas nove carreiras na cor bege, nessa cor de pele aqui, salmãozinho. E aí, eu te encontro lá no final. Ok? Pernas e braços prontos. Agora, nós vamos entrar com essa linha nesse tom de azul aqui. Pra fazer aquele shortinho dela. Gente, eu vou fazer na boneca pequena o shortinho. Porque é mais fácil. E na boneca maior, eu vou fazer aquela sainha do filme novo. Certo? A boneca maior, ela permite a gente trabalhar mais detalhes. A gente fazer a coisa bem mais elaborada. O pequenininho é difícil da gente pôr muito detalhe. Então, a gente vai fazer mais simples. Mais fácil de vender. Sem muita complicação. Tá bom? Então, a gente vem aqui junto da emenda. Preferivelmente, antes da emenda. Uma aqui antes da emenda, ó. E a gente vai, deixa eu tirar aqui de trás. A gente vai fazer aqui um baixíssimo. Certo? Só pra prender mesmo. E se eu não tirar essa linha daqui, o foco vai ficar querendo pegar lá atrás. Então, deixa eu pôr ela aqui do lado. Vamos lá. A gente prende aqui. A emenda tá bem aqui. A gente vai prender. Pegando duas perninhas. E vamos fazer um baixíssimo. Puxar esse linha aqui. Ok. Uma corrente. Vamos fazer um ponto baixo bem aqui. Olha só. Com um ponto baixo aqui, a gente vai fazer duas correntes. Ok. Vamos pegar a outra perninha. Procurar aqui a emenda dela. Tá aqui. A gente faz aqui logo imediatamente anterior à emenda. A gente faz outro ponto baixo. Por que antes da emenda? Porque se a gente trabalhar dessa forma, as emendas vão ficar no meio das pernas. Elas aparecem menos. Fica mais disfarçada. E aí, a gente vai trabalhar ponto baixo em volta dessa perna inteira. Ok. Se ela tem 12 pontos baixos, a gente vai fazer 12 pontos baixos só nessa perna aqui. Pra depois passar pra outra. Eu vou fazer aqui a voltinha e já volto. Beleza. Cheguei aqui no último. Agora, vocês vão observar que essa corrente, ela tá de costa pra gente. E a gente vai ter que trabalhar nela assim mesmo. Porque a frente dela é aqui, ó. É aqui que ela tá bonitinha. Então, não tem jeito. A gente tem que trabalhar nela por aqui mesmo. Vamos pegar aqui uma perninha aqui. Ok. Vamos fazer um ponto baixo. Vocês lembram que eram duas correntes? Então, aqui vai dar dois pontos baixos. Uma aqui. E o outro. Beleza. Agora, a gente vem nessa primeira perna. Fizemos o primeiro ponto aqui. Vamos pular essa emenda. E vamos fazer no próximo aqui, ó. E aí, vamos trabalhar a perna toda até fechar a carreira. Olha só. Dois pontos. Nunca dois pontos num buraco só. Sempre um em cada, tá? Eu vou dar a volta aqui e já volto. Cheguei aqui no ponto onde a gente começou com a linha azul. E nesse primeiro ponto baixo aqui, ó. Então, a gente vai dar um baixíssimo pra fechar a carreira. Ok. Uma corrente e um ponto baixo nele de novo pra iniciar a próxima carreira. Agora, veja bem. A gente já trabalhou dois pontos baixos nessa corrente pelo lado de lá. Agora, a gente tem que trabalhar pelo lado de cá. Olha só. Ele tá bem aqui. Achei o infeliz. Vou fazer um ponto baixo aqui. E agora, vamos rezar pra gente achar o outro. Ele tá aqui, ó. Esse meio de perna aqui é um problema. Dois mil anos depois. Ok. Pronto. E agora, nós vamos trabalhar o lado de lá normalmente. Fazer um ponto baixo pra cada ponto a carreira inteira. A próxima carreira vai ser mais fácil. Não vai ter esse entre pernas aqui. Tem, mas é. Já tem um ponto baixo embaixo. Então, fica bem mais fácil. Vou fazer a volta inteira. Até chegar na emenda aqui de novo, tá? Vamos passar aqui pelo meio das pernas. E vamos fazer até chegar na emenda. Olha só como já tá nosso trabalhinho. Agora, é uma questão da gente trabalhar em espiral. A gente vai trabalhar. A gente tem duas carreiras de azul aqui. A gente vai trabalhar até completar cinco. E aí, a gente retorna. Pra ver se continua no azul ou se já muda. Amiga, fez cinco carreiras aí? Faz mais uma então. Porque eu acabei fazendo mais uma. Achei que cinco era pouca. Tava muito curtinho o shortinho dela. Então, eu fiz mais uma. Agora, eu vou pegar a linha amarela junto com o fio dourado. Certo? Se eu soubesse que esse negócio era fininho desse jeito, eu tinha comprado duas. Porque aí, eu fazia com ele duplo. Que aí, o brilho aparecia mais, né? Mas, enfim. Agora, vai ser desse jeito mesmo. Olha só. Juntos dois. Numa boa. Tranquilinho. E vamos trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ó. A gente vai fazer aqui um cinto pra essa princesa aqui, ó. Princesa não, né? Ela era oína. Tem um outro módulo aí, só de princesa. Mas, não é o caso dessa aqui. Então, nós vamos prender aqui com um baixíssimo. Gente, não é difícil trabalhar com dois fios assim. Junto, não. É tranquilíssimo. Você nem sente. Ó. Beleza. E vamos dar uma volta aqui. Não uma volta inteira, tá? Vamos com calma aí. Vou fazer aqui uma quantidade de pontos e vou contar pra dizer pra vocês quanto que deu. Olha só. Fiz treze pontos aqui, certo? No décimo quarto, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai lá embaixo. A gente vai pular. Em vez de a gente fazer nesse aqui, a gente vai nesse de baixo aqui, ó. Vamos fazer, puxar compridão assim, ó. E ele vai ficar assim, compridão. De novo, no mesmo ponto, mais um. Ué, Marilda, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo aquele W que tem no cinto da Mulher Maravilha. Aí, a gente pula dois aqui dentro e vai no outro aqui, ó. Deixa eu ver se eu explico direito. A gente fez dois aqui, né? Então, aqui dentro a gente vai pular dois. Certo? Aí, aqui nessa linha de baixo, a gente vai pular só um e vai lá no outro. Puxa de novo. Mais um. Puxa de novo. Aí, ele vai ficar assim, ó. E aí, a gente já vem aqui, ó. E já continua tranquilamente. Ok? Ele vai ficar desse jeito aqui. Eu vou passar a volta toda, terminar essa volta. E a gente vai fazer a outra. Na outra, a gente não vai fazer esse aqui, não, tá? A gente vai reto. Na outra, a gente vai passar reto. Ok? É só um detalhe. Se você tiver muita dificuldade, você não faz. Pode fazer retinho e pronto. Tá? É só um pulou. A carreira fez no de baixo. Dois, dois. Certo? Eu vou terminar essa carreira. Vou fazer a próxima carreira inteira. E volto pra gente continuar. Cortei aqui nosso fio amarelo com dourado. Reserva, porque a gente vai usar de novo no busto. Olha só como ficou esse detalhe aqui. Tá? É só pra dar um detalhezinho. Se você não quiser, não precisa fazer, tá? Faz reto. Passei a outra carreira em cima normal, como se nada tivesse acontecido. Agora, a gente vai voltar com a linha vermelha. Ok? Beleza. Beleza. Vou prender ela aqui na emenda. Bem aqui onde eu cortei essa. Vou puxar essa galera aqui, ó. Pra mim trabalhar em cima dela já. Pensa numa linha mal comportada. Pronto. Aí... Vou fazer um baixíssimo aqui. Beleza. Uma corrente. E aí, a gente vai trabalhar algumas carreiras de vermelho. Eu odeio quando eu tô gravando e eu não lembro quantas carreiras que são. Pra mim falar. Mas eu vou fazer e aí eu volto pra dizer pra vocês quantas que foi. Tá? Nós vamos passar a carreira de vermelho normalzinha. Só dez pontos baixos aí e pronto, tá? Vou fazer e já volto. Ok? Fiz seis carreiras aqui. Olha só como já tá ficando bonitinha a nossa boneca. Vou cortar esse daqui e vou entrar novamente com o dourado pra gente fazer o bustiezinho dela, certo? Vou prender esse fio amarelo com dourado aqui nas costinhas dela, no mesmo lugar onde a gente cortou a linha. Certo? E vamos... Prender com o baixíssimo, uma corrente e ponto baixo. E a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Vamos fazer os pontos baixos até chegar lá na frente. Acredito que vamos fazer treze. E aí, no décimo quarto, a gente faz aquele Wzinho lá de novo, porque ela tem aquilo no busto. Ok? Vou fazer aqui e já te encontro lá. Bom, nesse aqui, meninas, deu quatorze. Eu vou fazer aqui, ó. Veja bem, vou pular esse daqui e vou fazer bem aqui na parte de baixo. Ok? Vamos puxar. Mais um. Puxou. Agora, sem fazer nenhuma corrente, a gente já vai pro outro aqui, ó. E mais um. Certo? Vamos continuar o restante normalmente. Lembrando que se a gente fez dois aqui no ponto de baixo, aqui em cima, nessa carreira de cima, a gente tem que pular dois lá dentro. Pra poder dar certinho, tá? Eu vou terminar de fazer aqui e já volto. Bom, meninas, eu já fiz aqui, ó. Já cortei a linha e já coloquei a nossa linha bege cor de pele. A gente não vai mais usar essa dourada. Talvez a gente use ela na cabeça, né? Parece que tem uma faixa na cabeça também. Agora, a gente vai prender o bracinho. Ok? Eu vou... Eu fiz aqui nove... Ou é dez? Deixa eu ver aqui. Três, seis, nove, dez. Dez pontinhos. E aí, a gente vai prender o nosso bracinho aqui. Meninas, na verdade, deu nove. Você faz aí e vê o momento que ele vai dar na lateral certinha. Eu contei, depois não acreditei na minha própria contagem, contei de novo, deu nove. Ó. E aí, a gente vem... Ah, deixa eu explicar direito aqui, ó. Você pega o bracinho, vem aqui um ponto antes da emenda e prende ele. E aí, passa a agulha por dentro do pontinho lá, ó. E vamos fazer um ponto baixo bem aqui. Ok? Aí, agora, a gente dobra ele aqui e vem aqui, depois da emenda, pelo lado de dentro do bracinho. Certo? E agora, vamos pegar aqui no corpo. Beleza! Perfeito! Agora, vamos só trabalhar no corpo. Até chegar a hora do outro bracinho. Eu vou trabalhar aqui e vou ver quantas que deu pra me dizer pra vocês. Temos onze pontinhos aqui e agora, vamos prender o outro braço. Do mesmo jeito, pega aqui por dentro do braço um pontinho antes da emenda. Vira aqui, ó. Coloca aqui. No corpinho. Um ponto baixo. Pega no próximo. Tem uma emenda bem aqui no meio, então, o próximo é aqui. E vamos pegar lá no corpinho. Olha só, ponto baixo. E agora, a gente termina de fechar a carreira aqui no corpinho, certo? Vou aproveitar pra arrematar esse fio aqui, ó. Trabalhar aqui por cima dele. Que ele já fica arrematadinho. Beleza! Vamos fechar a carreira aqui. E agora, gente, aquele mesmo esquema da nossa bonequinha pequena que vocês já viram aí no módulo pra trás aí. A gente vai fazer as diminuições. Nessa primeira carreira, a gente vai fazer uma na frente, uma atrás e uma em cada bracinho. Ok? Deixa eu fazer a primeira aqui pra vocês verem. Vocês vão seguir o esquema, a receita da bonequinha pequena que tá lá no módulo 4. Porque essa parte aqui, ela é bem chatinha e ela tem um número correto de pontos em cada carreira. E é bom a gente seguir certinho. Eu vou fazer um por um com vocês aqui, vai ficar bem longo esse vídeo. E a gente não quer isso, né? A gente vai fazer aqui, ó, nessa carreira. Uma diminuição na frente. Quer dizer, essa parte aqui atrás, né? Uma diminuição atrás, uma na frente e uma em cada bracinho. Na outra, a gente faz duas atrás, duas na frente e não faz nos bracinhos. Na outra, a gente faz no sovaquinho e a gente vai revezando assim até fechar totalmente o pescocinho e ficar com 10 pontinhos, ok? Vou fazer e retorno pra gente começar a parte da cabeça. Meninas, olha só. Nossa boneca chegou nesse ponto aqui. Já tá toda coloridinha, uma graça. Eu aconselho vocês, depois que fechar aqui, que chegar nesse ponto aqui, colocar mais um pouquinho de enchimento pra encher essa região aqui, senão ela vai ficar mole, certo? Eu tenho aqui uma cabecinha de boneca pequena. Tem a aula dela lá no módulo 4, lá dentro de boneca pequena. Vai ter a cabecinha dela. Eu não vou ensinar de novo nesse vídeo, porque senão todo vídeo a gente fica ensinando. Ficam vídeos grandes demais, vocês não aguentam, tá? Então, eu vou pegar já a cabecinha pronta. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é colocar aquela tiara que a Mulher Maravilha tem. Porque depois eu coloco o cabelo por cima e vai ficar encaixado bonitinho, certo? Então, a gente vai fazer agora a tiara. Pra essa tiarinha, a gente vai pegar o fio amarelo junto com o fio dourado e vamos juntar os dois assim, ó. E vamos trabalhar. Olha, eu fiz aqui, gente, 20 correntes, certo? E aí, eu coloquei aqui oito pontos baixos. Deixa eu conferir aqui. Oito pontos baixos. Agora, presta atenção nesse negócio aqui. A gente vai fazer... A gente vai como se fosse fazer um ponto alto aqui, a gente faz só metade. Mais um. Só metade. Ok. Tirar essa boneca aqui, que ela tá atrapalhando o foco. E a gente vai fazer isso com quatro pontos. Sempre na próxima corrente. Não faz na mesma corrente que vai dar... Não vai dar o efeito que a gente quer, tá? A gente já tem aqui. Um, dois, três pontos e mais a laçada. Vamos fazer mais um. Quatro aqui na agulha, ok? Agora, a gente puxa dentro de todo mundo. Junta todo mundo. Certo? E do lado de lá, a gente vai continuar fazendo ponto baixo como se nada tivesse acontecido. Porque, na verdade, nada aconteceu, né, gente? Vamos lá. E a gente continua aqui, ó. E aí, ele vai formar esse papo aqui embaixo, ó. Esse papo é justamente o centrinho da nossa tiara. Trabalhar com fio duplo é chatinho. Não é tão difícil, mas... Ele fica, às vezes, escapando. Às vezes, ele fica agarrando. E é assim mesmo. Às vezes, vem só ele. Bom, eu vou terminar aqui essa ponta. Bom, terminei aqui. Olha só como é que ficou. Não é uma coisa muito elaborada. É bem simples, tá? Eu vou cortar essa linha aqui num tamanho grandão. Que é pra gente poder costurar na cabeça. É importante costurar, porque se isso aqui for de uma criança, o que vai acontecer? Ela vai soltar e vai perder isso aqui. Vai descaracterizar a boneca. Então, é ruim. O melhor é a gente costurar pra esse negócio ficar preso e ninguém arrancar, certo? Aqui terminou, a gente faz uma correntinha. Só umazinha. E puxa. Você pode, nessa hora aqui, eliminar a linha dourada. Ficar só com a amarela. Porque essa linha dourada aqui, muito fininha, eu vou cortar ela aqui, ó. Vou ficar só com essa amarela aqui. Porque ela vai querer ficar atrapalhando a gente. Vou dar um nó aqui, de qualquer forma, pra não soltar. Sei lá, né? Vai que ir. Eu não acho que solta não, mas... Precaução e canje de galinha, né? Já pensou, gente? A sua cliente tá lá com a boneca dela e o negócio solta. Ela vai te xingar até a terceira geração. Porque amigurumi não é barato, né? E aí, ela comprar e o negócio não prestar... Vai fazer mal pra sua reputação. Olha só. Eu vou pegar uma agulha de tapeceiro. Vou colocar essa ponta aqui e a gente vai costurar isso na cabeça. Vou centralizar aqui o direito pra frente. Centralizar aqui. Olha. E eu vou prender isso aqui na cabeça. Música 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 Bom, meninas, ficou assim. Se você quiser, você pode pregar uma pedrinha aqui. Fica bom também. Eu não vou pregar, não. Eu não sei. Eu vou decidir depois. Mas, porque eu acho que a Mulher Maravilha atual, ela não tem uma pedra aqui. Mas eu vou observar direitinho na foto lá. E depois eu decido se eu vou pregar. Mas deve ficar bem bonitinho, né? Então, você pode pregar o pescoço lá no corpo a hora que você quiser, tá? Eu vou prender o cabelo primeiro e pregar esse corpo depois, porque fica mais fácil. Certo? A gente vai agora pro cabelo. Vamos pegar a nossa lã preta. Eu enrolei aqui a lã numa tampa de sorvete. Por que eu gosto de enrolar na tampa de sorvete? Porque ela tem essa borda aqui e isso faz com que fique um espaço aqui embaixo, ó. Isso facilita muito na hora da gente cortar. Porque a gente introduz ali a tesoura. Essas latas de sorvete que todo mundo tem em casa, aos montes. Eu tenho um monte, uma montanha dessas latinhas aqui em casa como sorvete demais. Mas pronto, tá aqui. Eu andei fazendo uma medida ali e eu creio que 20 centímetros é suficiente. Vamos pegar aqui nossa cabecinha. Olha só, a gente vai traçar uma linha imaginária aqui bem no meio. E nessa linha, a gente vai colocar bem fechadinho, bem denso o nosso fio, pra poder não ficar parecendo aqui o coco da menina, certo? Olha só, dobra no meio. Todo mundo já sabe fazer isso. Cadê minha agulha? Vou colocar a primeira bem aqui, deixa eu chegar mais perto. Bem aqui. Talvez eu devesse passar aqui uma linha de, assim, um risco com o lápis. Olha só. Puxou, todo mundo sabe fazer isso. E a gente vai fazer isso aqui bem juntinho, pra não ficar aparecendo frestas. Mas a gente vai fazer isso bem juntinho, só que nessa parte de cima, tá? Vou fazendo aqui. Bem do ladinho mesmo. Bem presinho. Vou passar uma linha aqui. Gente, não precisa descer até lá embaixo, não. É só aqui em cima no cucuruto, tá? Eu vou fazer aqui e já volto. Aqui nesse buraquinho faz também. Tá? Porque depois ele fica mais discreto. Mais difícil de enxergar. Olha aí. E a gente continua do lado de lá, mesma coisa, ok? Ok? Ok. 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 Olha só. Esse lado aqui tá pronto. Então, sai um pouquinho do recheio aqui, mas não tem problema. Depois a gente tira isso aqui com a mão mesmo, corta. Olha só. Agora a gente vai fazer uma mesma linha do lado de cá, bem rentezinho, pra ficar juntinho. Certo? Pra ficar parecendo aquele lugar onde as pessoas cortam o cabelo no meio, assim, ó. E a gente vai fazer do lado de cá, ok? Eu vou fazer aqui e você faz aí e a gente volta. Olha só, meninas. Aqui a parte de cima da cabeça, a nossa linha tá aqui. Eu vou pegar nesse buraco aqui ao lado, ó. E vou sair lá no mesmo buraco onde eu coloquei aquele lá. Só pra ficar bem juntinho mesmo. Porque a gente não quer que fique aparecendo aí a nossa cabecinha, a cor de pele. Se você quiser, você pode fazer essa parte de cima da cabeça na linha preta. Porque aí já evita de ficar aparecendo. Olha só. A gente vai ter aqui um conjuntinho desses nozinhos na linha inteira, tá? Eu vou fazer até aqui e volto. Meninas, eu não sei como ficou de vocês aí, mas o meu ficou aparecendo um negócio aqui que é daquele círculo que tem bem no meio da cabecinha, certo? O que eu vou fazer aqui? Não se apavorem por causa disso, meninas. Eu vou pegar aqui, ó. Um parzinho aqui e vou puxar ele aqui pra trás. E eu vou prender ele aqui, certo? Conforme a gente for jogando outros cabelinhos aqui, isso vai ficar totalmente imperceptível. Só fica chamando a atenção se ficar a cor diferente. Então, é isso que eu vou fazer, certo? Talvez eu acho que eu puxo ele por aqui, ó. Por aqui mesmo. Puxo um lado, depois puxo o outro e aí eu dou um nó. E pronto, não tem problema. Você pode costurar também, se você quiser. Tem que puxar esse outro lado aqui também. Capaz que não precisa nem dar um nó, gente. Se deixar, pode deixar ele só assim, ó. Que ele não vai soltar. E agora, a gente vai começar a colocar mais cabelos aqui. Essa parte de trás eu vou deixar por último. Eu vou começar a colocar nessa lateral aqui, certo? Vou traçar uma linha imaginária aqui também. E a gente vai fazer ele rentezinho, juntinho, pra não ficar buraco, tá? Eu vou fazendo aqui e já já eu volto pra mostrar pra vocês. Olha só. Comecei a prender aqui na lateral. Aí eu venho sempre um pontinho aqui atrás, ó. E prendo o próximo. Eles têm que ficar juntinhos, gente. Não pode ficar com espaço, porque fica horroroso. Fica parecendo umas entradas, assim. Fica terrível. Olha só. Eu acho que aqui já tá bom, porque eu fui pegando aqui. Fiz esse aqui, depois peguei um ponto atrás. Agora eu peguei um ponto atrás. Se eu continuar pegando atrás, vai sair lá na nuca, né? Agora eu posso descer reto aqui. Não até lá embaixo, não. A gente vai descer mais um pouquinho. Talvez mais na frente a gente entra mais um pouquinho pra trás. Mas não agora. Ok? Agora eu já vou pegar aqui na ponta imediatamente embaixo. Certo? E vamos fazendo até lá embaixo. Eu vou fazer aqui e já volto pra mostrar pra vocês como tá ficando esse negócio. Ok? Até aqui. Creio que já está suficiente. Vou fazer agora o outro lado. Essa boneca tá sem nariz, hein? Esqueci o nariz. Depois eu venho fazer o nariz aqui. O nariz tem ele lá na aula da boneca pequena, tá? Aí eu vou fazer a outra linha aqui. Vamos contar, gente. É importante isso. Você contar aqui a partir da sobrancelha quantos pontos pra você fazer igualzinho. Pra não ficar torto o cabelo da nossa boneca. Por que que eu tô fazendo desse jeito, gente? Poderia ter feito aqui de baixo pra cima, assim, ó. Tchum, 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 tchum. Mas eu já fiz isso na outra boneca. E, cara, quando você vê, tá cheio de cabelo, tá lotado, tá aquela cabeleira e você ainda não priorizou os pontos importantes que não podem ficar aparecendo, que são esses aqui. Certo? Então, eu achei melhor priorizar primeiro isso aqui, pra depois ver o que que tá faltando aqui atrás, pra gente não ficar com a cabeleira exagerada, tá? Não ficar com aquela vassoura, tá bom? Eu vou fazer esse lado aqui e aí a gente volta pra completar. Bom, meninas, priorizado aqui a parte de cima e a lateral, agora a gente vai ver o que tá faltando. A gente vai analisar o que tá faltando. A gente pode pegar aqui a agulha aqui, ó, e vir aqui nesse ponto aqui e dar uma, ó, uma afastada nos fios. Então, o que a gente tem é essa faixa e a outra do outro lado, igual a essa, certo? Aqui a gente vai acrescentar alguns fios, mas não muito, você não pode encher isso aqui tudo, porque senão vai virar uma bela de uma vassoura, certo? Então, a gente vai colocar uns fios suficientes pra esconder a cabeça dela. Você vai colocar fios aleatórios, assim, de forma que preencha um pouco esse vazio aqui, certo? Não é obrigado a encher tudo, como eu já falei pra vocês, se puser demais vai ficar lotado, vai ficar complicado. Então, eu vou colocar aqui uns fios aleatórios e volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Você coloca aí e analisa como é que tá a sua boneca aí. E, ó, depois que jogar o cabelo no lugar certo, não aparece a cabecinha, certo? É o que a gente quer, é isso. Aqui atrás ainda tá aparecendo bastante, então a gente tem que priorizar essas partes onde tá aparecendo, ok? Eu vou fazer aqui, você faz aí e a gente volta com ela pronta. Bom, meninas, eu já tô aqui. Eu tô considerando o suficiente aqui nosso cabelo, já tá bem comportadinho aqui, ó, já tá tampadinho aqui atrás. Agora, a gente precisa fazer um corte de cabelo nessa moça aqui. Eu já disse isso algumas vezes, vou falar de novo. Quem faz amigurumi é cabeleireiro, maquiadora, costureira, crocheteira, a gente faz de tudo um pouco. Eu vou parar aqui, dar uma arredondada, tirar essas pontas aqui, dar uma arredondada aqui assim, certo? Eu não gosto de fazer em cima dessa mesa porque fica cheio de pluma. Vou cortar ali e depois, meninas, você tem duas opções. Você pode enrolar o cabelo dela ou passar a chapinha pra ficar bem lisinho. Eu gosto mais da chapinha, primeiro, por ser mais fácil e, segundo, porque fica mais bonitinho mesmo, certo? Então, eu vou fazer e volto pra vocês verem como é que ficou o resultado final. Meninas, eu voltei aqui um momentinho só pra vocês verem a diferença entre o lado que tá sem chapinha e o lado que tá com chapinha. Olha como que fica, super liso, super legal, macio, olha só. A lã não derrete, só não força muito, tá? Pegou em cima, saiu embaixo e pronto. Aqui ela tá dando um voluminho por causa da tiara, porque aqui tá por cima da tiara. Então, eu fiz metade, olha só a diferença. Essa é a lã no natural, certo? E essa aqui é a lã com chapinha. Prefiro muito, mil vezes a chapinha. Dei uma maquiadinha nela aqui. E agora eu vou terminar pra gente... Vou terminar de passar a chapinha nela, vou fazer o corte que eu ainda não fiz. Depois da chapinha fica muito mais fácil fazer o corte, você enxerga melhor os defeitos. E aí, eu já vou prender essa cabecinha lá no pescoço, fazer o narizinho aqui e volto com ela pronta. Bom, meninas, essa é a nossa boneca. Falta só pregar aqui as estrelinhas. Eu tô colocando aqui os três tamanhos que eu tenho e eu vou optar por esse médio aqui, ó. Essa daqui, menorzinha, é a de pôr na unha, é muito pequena. Eu vou guardar. Vou preferir essa daqui. Essa maior eu vou deixar pra fazer na boneca maior, ok? Vou colar com a cola pra tecido. Essa cola aqui. Eu odeio essa cola, gente. Não gosto dela porque ela é muito grossa. E firme, firme demais. A gente aperta, aperta, não sai nada, tá vendo? Então, eu vou tirar aqui esse bico aqui e vou usar a ponta de um palito de churrasco pra mim pegar um pouquinho de cola e colar as estrelinhas. Eu vou colar tudo aqui e já volto pra você ver como ficou. Olha só, meninas, nossa Mulher Maravilha já com as estrelinhas pregadas. Elas ainda estão secando. Tem um último detalhe que eu já tava esquecendo. A gente precisa colocar o laço dela amarrado na cintura. Esse aqui é um elástico, que é um produto natalino. Ele é dourado. Mas se você não encontrar aí na sua cidade esse elástico, você pode usar esse outro também. Esse outro aqui não tem elasticidade. Ele é pra fazer enfeite de natal, amarrar a caixinha de presente e tal. É muito fácil de encontrar. Mas eu achei que o brilho desse aqui, ó, é mais bonito. Então, por essa razão, eu vou usar esse. Se você não achar, não tem problema, tá? Isso aqui não tem muito segredo. A gente vai pegar, vai enrolar assim, ó. Não precisa enrolar muito. Umas três ou quatro voltas só. Tô achando quatro muito. Três voltas só. Vou cortar aqui perto. Veja bem. Enrolei. Tem uma ponta aqui. Eu vou cortar aqui perto da ponta. Esse aqui vai ficar pra próxima. E esse aqui, eu vou prender na cintura dela. Vou prender bem aqui. Hum, tá grande, não tá, gente? Ele precisa ficar juntinho assim, senão não vai ficar bonito. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos enrolar ele aqui assim, ó. Pra ele juntar todo mundo ali. E ficar mais comportado, né? Ok, ok. E a gente vai prender bem aqui. Depois, acho que eu vou aparar essa pontinha aqui. Depois não, agora. Pra não ficar muito desmanchando. Eu peguei aqui um fiapo dessa linha amarela. E eu vou usar ela mesmo pra prender isso aqui. Vou passar numa agulha de tapeceiro. E vou costurar. E a gente já vai voltar com ela totalmente pronta. Pra fazer a nossa alegria e alegria das suas clientes. Eu vou fazer e volto com ela pronta. E a gente vai voltar com ela. E aí E aí E aí E aí